Luís, nós tínhamos 11 perguntas para lhe fazer. Ah, sim. Agradeço-lhe porque respondeu a 9 delas. É todas. É quase todas. É quase todas. Facilitando-nos a vida. Fez aqui. Depois eu tinha aí o guião desse lado a dar a resposta às perguntas todas. Eu passei há alguns momentos. De maneira que passamos já para a fase seguinte, que é uma palavra. Uma palavra sobre quinta da avessada. É uma genuinidade original. Autenticidade. Uma palavra sobre favaios. É a aldeia que eu amo mesmo. Uma palavra sobre enoteca. Ah, divertimento. Uma palavra sobre muscatel. Ui. Assim, muito rápido. Eu tenho um minuto. Não, um minuto é só no fim. Um minuto é só no fim. Tem um bocadinho mais. Repara, o muscatel é a base de tudo. O muscatel é o licor dourado que quando colocamos no copo as pessoas ficam logo encantadas de o ver. Portanto, a muscatel é o nosso sangue ali, digamos. E uma palavra sobre douro. O douro é uma paixão. O douro é o... Eu não conseguia viver em outro sítio. Eu sou o menino de colégio. Desde muito novo que o meu pai me coloca num colégio. E eu sempre gostei. Colégio de padre. Não era para ir para padre, mas não era seminário. Mas era para padre. Eu disse que rezei tanto de pai, não se a mãe Maria, que nunca mais fui à igreja. São os casamentos batizados e funerários. Mas nunca perdi, eu nunca perdi uma vindima. Na minha vida faltava a universidade. Primeiro só ia. Depois, quando a vinda terminava e o meu pai lavava os cestos, é que dizia, tens que ir para estudar, rapaz. E eu lá ia para a universidade. Portanto, o douro é a minha casa. Sem dúvida. Uma palavra para os empreendedores que estejam prestes a desistir dos seus projetos. Nunca desistam. O douro vale a pena. O douro vale a pena. Não desistam. E na vez que estava com uma equipa nova, que estamos lá na quinta, estão a entrar uma alta nova, eu dizia, puxa, tantas desistências, tantos problemas, tantos sarilhos. E eu só respondo, é o meio rural. O meio rural não pode ser fácil. E quem vem para o meio rural, mentalizem-se de uma coisa, só uma elite é que vem para o meio rural. Mas isto é certo. Só a elite é que vem para aqui. Porque estamos num grande centro urbano que abrimos a porta da rua, é só clientes por todo lado. Queremos recortar alguém para trabalhar. Olha, é uma fila enorme que toda a gente quer vir trabalhar. Ser um gestor ou empresário no meio urbano, não estou a dizer que é fácil, mas comparado com o meio rural, que se quiseres comprar qualquer coisa, tens que ir ao porto e fazer não sei quantos quilómetros, porque aqui não encontras. Temos poucas, portanto, só mesmo uma elite. E nós devemos convencer disso. Calma, não é qualquer um que faz o negócio na região. Temos que ter força de vontade, temos que ter amor pela região, por aquilo que temos. E, sobretudo, muita confiança em nós próprios. E acreditar em nós e no projeto. E na região, portanto, não podem desistir porque a Câmara chumbou mais uma vez o projeto, ou o GESPAR chumbou o projeto, ou a Caixa Agrícola, ou o CGD não aprovou o crédito. Não. Há aqui outra coisa que é, onde é que, também é importante para os empresários da nossa região, onde é que eu sinto decisão? É Lisboa? Está bem. Então vamos a Lisboa. Não é assim tão longe. Peguem no carro, vamos para Lisboa, muitas vezes para Lisboa, e não é ultrapassar técnicos regionais ou locais. Não. Se a decisão está em Lisboa, vamos a Lisboa. Vamos bater à porta ao seu deputado. Temos uns deputados daqui, temos deputados em todo lado. Não nos recebeu? Está bem. Vamos bater na semana a seguir. Eu tive reuniões com técnicos superiores de Estado que disseram, eu não sei o que o senhor está aqui a fazer, eu joguei que já tinha desistido. Ele disse, não, eu vivo lá, eu não vou desistir. E eu vou voltar a meter mais um requerimento, mais um requerimento, mais um requerimento, até que a senhora me aprova o projeto. E a primeira coisa que eu fiz quando me sentei, foi, o senhor não está aqui para falar, está para ouvir. Autêntico. Falou, 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 e depois disse, porquê que ainda não desistiu? Eu disse, não, nem vou desistir. E não desisto. Falando do projeto, do projeto Favais Aldeia Resort, que agora está a começar. Vamos falar na segunda parte. Vamos falar. Mas é um projeto que tem 6, 7 anos, na gaveta. Não é um projeto que nasce assim tão rápido. Agora, voltando aos empresários, porque o Douro tem imensos empresários, muito jovens, sobretudo na área dos vinhos, com excelentes vinhos, excelentes ideias. Eu fico encantado de os ouvir. E realmente com muitas dificuldades. Mas são estas as dificuldades que estão a fazer com que este vinho seja especial, totalmente diferente dos outros. Que vamos ter muitas noites sem dormir? Ai, vamos. Ai, vamos. Que vamos ter noites que... Porquê que eu meti nisto? E questionamos tudo? Pois vamos. Mas é isto que nos vai fazer fortes e diferentes. E vai nos tornar na tal elite que o garanto-vos. Que quando vamos para Lisboa ou Porto, notam logo a diferença. Calma. Este é um lutador. Este é um indivíduo que vem lá no meio das vinhas. Porque é assim que muitas vezes nos tratam. Não, eles tratam-nos bem. Mas lá de cima, no meio das vinhas, eles pensam muito assim. E respeitam-nos. Mas acreditem que nos respeitam muito. Os órgãos de soberania, os cidadinos, respeitam-nos. Eles respeitam-nos porque eles sabem do que é que a gente é capaz. Eu tenho a certeza disso. Última, uma palavra para quem quiser conhecer a Enoteca da Quinta da Abissada. Bom, se queriam passar um bom momento. É como eu digo. Cultura. Cultura.